Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje em Nova Iorque, o presidente Michel Temer entregou ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a ratificação do Acordo de Paris sobre mudança do clima. É um tratado em que os países se comprometem a adotar medidas para evitar o aumento da temperatura do planeta. Segundo a ONU, 60 países já ratificaram o acordo. Confira então as metas brasileiras para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Pelo acordo, os países se comprometem a evitar um aumento da temperatura de 2 graus neste século. A meta é que esta elevação seja no máximo de 1,5 grau. Para entrar em vigor a partir de 2020, é necessário que pelo menos 55 países, que representam 55% das emissões de gases poluentes, ratifiquem o acordo. O Brasil foi um dos primeiros países a apresentar metas. Considerando os níveis de 2005, o objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera em 37% até 2025 e em 43% até 2030. O país ainda quer, neste período, reflorestar 12 milhões de hectares de terras, alcançar 45% de fontes renováveis na matriz energética e zerar o desmatamento ilegal da Amazônia. Nós vemos esse compromisso como uma oportunidade de nós revermos as bases do nosso desenvolvimento. Nós queremos, de fato, uma sociedade que seja sustentável, que seja assentada numa criação de empregos verdes, que atraia investimentos verdes e que rume para uma economia de baixo carbono no longo prazo. As medidas para a retomada da economia foram apresentadas agora há pouco em Nova Iorque para investidores estrangeiros e brasileiros. O presidente Michel Temer falou sobre o projeto que prevê regras mais claras para concessões. Temer convidou os empresários a investir no Brasil. Eu venho para convidá-los. Convidá-los a participar desta nova fase, digamos assim, de crescimento do país. Ancorados na ideia, primeiro, da estabilidade política, que já se estabeleceu. Segundo, na segurança jurídica de todas as contratações. E terceiro, nos potenciais do mercado brasileiro. O Brasil é um país que tem 204, 205 milhões de habitantes. Portanto, é um grande mercado consumidor. Segundo, na nossa experiência histórica. O que nós estamos fazendo é universalizando as nossas relações. Nós queremos que os senhores, e a VAR volta a fazer o convite, os senhores participem desse momento do Brasil. O projeto Crescer, com regras mais claras para atrair investimentos, foi lançado na última semana. Confira as principais mudanças na reportagem de Paola De Hort. Editais sem nenhum concorrente. Assim, aconteceram leilões para concessão de portos e companhias de energia elétrica no passado, quando as regras para contratos eram baseadas na menor tarifa, o que não garantia retornos do investimento, afastando o interesse dos investidores. No passado, recente, as decisões eram muito abruptas. O governo não conversava com ninguém, achava que era o dono da verdade. Não havia a disposição para o contraditório. E, em consequência de tudo isso, as decisões eram decisões precipitadas e que não atendiam às necessidades da população e do país. A ideia do projeto Crescer é justamente mudar esta realidade. Novos editais de concessões estão previstos para serem lançados no final do ano, mas, desta vez, eles trazem várias novidades. Entre as principais mudanças estão o prazo mínimo de 100 dias para a publicação do edital e envio de propostas. Isso significa que o investidor vai ter mais tempo para pensar, definir uma proposta e saber exatamente o que ele pode oferecer. Outra coisa que vai mudar nos próprios editais é que eles serão publicados em português e em inglês para atrair os investidores estrangeiros. Mais uma novidade. A partir de agora, a concessão só vai acontecer quando tiver licenciamento ambiental. Outra coisa, antes de publicar os editais, eles deverão ter aval do Tribunal de Contas da União e a população será consultada por audiências públicas. O secretário executivo do programa, Moreira Franco, garante que as novas regras vão tornar o país mais atrativo para investidores e, o que é mais importante, gerar emprego para os brasileiros. O emprego você gera quando existe investimento, o investimento permite crescer e, quando você cresce, obrigatoriamente, você precisa contratar pessoas para trabalhar. A atualização das leis trabalhistas vai ficar para o segundo semestre de 2017. Foi o que afirmou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, depois de participar de encontro com especialistas para discutir a retomada do crescimento do país e as relações de trabalho. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o esforço político do governo está agora por conta da reforma da Previdência e da aprovação da proposta de emenda constitucional que limita o crescimento dos gastos públicos. Nesse primeiro momento, nós precisamos resolver a questão do déficit fiscal. A atualização da legislação trabalhista também é uma necessidade e uma realidade, mas tem que ser uma coisa de cada vez. O ministro disse que o governo não vai propor aumento da jornada de 44 horas semanais nem da diária de 8 horas como padrão nas relações de emprego. Destacou também que qualquer proposta de reforma vai surgir do diálogo com trabalhadores e empregadores e que ninguém vai ser pego de surpresa. O governo está construindo um texto com a participação dos trabalhadores e dos empregadores no sentido de que esses três eixos que norteiam a atualização da legislação trabalhista é segurança jurídica, segurança jurídica, criar oportunidade de ocupação com renda para todos e consolidar direitos. Nem um direito do trabalhador sofre ameaça. Os direitos dos trabalhadores serão aprimorados. Não há risco do trabalhador perder direito. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri